Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Joshua trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez aqui com Point Blank e testando o novo mapa, nossa que headshot, testando o novo mapa e também a nova Scar H que chegou no PB, essa Scar H ela veio com uma mira, com essa mira aqui ó, nossa não matei o cara. Ela veio com essa mira aí e com o silenciador também, as duas coisas novas que veio nela, mas também a bala eu creio que seja o mesmo tanto de bala, que é 30 bala no pente, 30 bala carregada e eu não achei tanta diferença quanto as outras galera, quase a mesma coisa, então abrindo hot kick pro cara, não sei porquê. Mas vamos lá né, vamos matar aqui no novo mapa, que é o Dragon Alley, eu acho que é isso o nome, Dragon Alley, se eu não me engano. Que é um mapa que eu achei muito, não tão bom pra DM cara, porque é muito cheio de obstáculo o mapa e não dá pra você trocar bala de frente pro cara, quase, quase nunca, porque você tem que tá se desviando das caixas e... Tipo, é um mapa que eu não gostei muito cara, eu não gostei muito desse mapa, eu achei que ele, eu já tinha visto esse mapa nos outros PB, mas eu achei que ele seria Destru, não achei que seria DM... Ai maldito... Tô só peitando com a SCAR cara, é uma boa pra dar headshot, mas eu tô só peitando os malditos... E vamos lá, ele tem dois caminhos pra você ir, você vai por aqui, por aqui, pelo meio ou pelo esse ladinho aqui que tem. Dá pra você jogar em todos os modos, é modo Sniper, modo... modo Shotgun... Nossa senhora! O que eu errei a cabeça desse maldito? O modo Sniper deve ser bem intenso cara, esse mapa aqui no modo Sniper. Tem muita caixa pelo meio, muito... em... tudo. No mapa... Não é um mapa como é... Amistation né, que é um mapa que a galera curte bastante. Porque você dá trocação com os caras de frente... Ah maldito... Tô dando um lagzinho intenso aqui... Mas dá pra jogar. Vamo lá... E essa SCAR galera, o que mudou nessa nova SCAR que chegou aqui no PB? Galera, não mudou... é... mudou algumas coisas, mas... Pra mim continua quase a mesma coisa... Ai tá morrendo... Eu acho que o dano dessa daqui é menor, o dano é... Como já falei, ela vem com esse silenciador né... Que melhora um pouco... A precisão da arma... Pra dar headshot... É bem... É bem... Eu achei... Bem cagado ela pra dar headshot... Mas eu não tô acertando a cabeça dos caras né... Tá tenso... E o peso dela parece que é menor galera... O peso dessa arma... Eu creio que seja menor... Mas... É uma boa... Dá pra você brincar aí... Toma... Maldita... Tô jogando aqui com o pessoal do Facebook... Queria mandar um abraço pro pessoal que tá... Jogando aqui na sala... Não sei se eles vão assistir o vídeo... Mas vamos lá... Depois eu vou tentar jogar uma shotgun aqui... Gravar, slipar... Nossa... O meu levo... O meu levo... Matei... Por que morri? Não sei cara... Porque você tem a cabeça muito grande né... Deve ser por isso que você morreu... É pra onde maldito papai do meu frag... Minha nova arma... Eu nem uso muito essa mira cara... Eu não gosto... Dessa mira... Deixa eu usar a mira aqui... A mira... Eu acho que treme demais com a mira... Ai meu deus... Ah não morre cara... Culpa do lag... 11 barraquinhos aqui... Muito negativo... Recuperar o frag... Bora recuperar agora... Tem um cara por aqui... Pra onde meu amigo? Mata nas costas... Vamo aqui... Morre... Opa... Na cabeça... Ota... Mata outro... Vai recuperar o frag... Opa... Agora o juro chegou bolado... Se segura agora... Prepara... Aqui agora... Galera aqui é o respawn dos... O respawn do... Do... TR igual do CT... Mesmo lugar... Dentro de uma... Uma casinha chinesa... Japonesa... Coreana... Não sei que porra é essa... E acabou galera... O... O mapa tá... É... Tá tendo evento no mapa... Acho que a semana toda... Que vai ter evento... Então é isso galera... Espero que vocês tenham gostado do vídeo... Eu não gostei muito desse mapa... Porque ele tem muito obstáculo... Muita caixa pela frente... E é meio chato... Você trocar bala com os caras lá... Então é isso... Valeu... Muito obrigado por assistir o vídeo... E a arma galera... Eu gostei das armas... Dessa arma aí... Nova Scar... É... Ela tá custando quanto? Deixa eu ver aqui... Comprei... Comprei ela apenas por um dia... Ela tá 200... 2.900... E... Eu acho que... Vale a pena você comprar... Pelo menos por uma semana... Por um dia... Pra você... É... Dar uma brincada com ela... Que ela é bem cagada... Pra dar headshot galera... Então é isso... Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí... Que a galera do Facebook... Aqui jogando comigo... E é isso... Valeu... Falou... Um abraço... Até o próximo vídeo... Não esquece do like hein... Fui...